Fala pessoal do youtube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Includes, o nosso desafio de Oasis. Vamos ver o que tem aqui de bom pra gente, na impressora. Eu não vou pegar duplicante, opa, muito obrigado, eu quero esse tofu aqui sim. Estão mandando pra cá tudo que é comestível, tofu apimentado vai vir também pra cá, beleza. Eu vou, por enquanto, eu vou evitar que eles comam essas comidas mais sofisticadas. Eu vou tirar aqui, vou deixar só pra guardar por enquanto alface, tofu apimentado, essas coisas assim. Eu vou deixar guardado carne também, eu vou manter guardado pra depois eu fazer o churrasco. É só eles ir guardando. O maior problema, assim, de fato, de você não fazer o rango em conserva é espaço só, tá? Mas enquanto você tiver espaço pra guardar o rango fruto, não vale a pena fazer o rango em conserva, tá? Até mesmo porque depois que você pega a logística, você pode simplesmente jogar no chão, né? Pode simplesmente jogar aqui dentro, aqui no chão. E aí já era, aí você não precisa mais se preocupar mesmo com comida. É só ir jogando no chão aqui dentro, não tem problema, a comida não estraga em contato com o chão. Então isso é o de menos. Eu tava descendo pra cá que eu tô atrás de... Petróleo e... E o que mais? Vou continuar escavando pra cá. Eu preciso encontrar... Não é petróleo que eu tô atrás, é... Vou escavar pro lado de cá, porque aqui eu já sei que é o canto do mapa. Vou escavar um pouquinho pra cá, como é que tá essa temperatura aqui. Ih, rapaz, peraí. Vem por aqui, vem por aqui... Vamos escavar um pouco pra cá pra gente revelar o mapa aqui, ó. É, eu prefiro escavar aqui, ó. Desce mais um pouquinho aqui e escava aqui, ó. Na verdade, descer, continua descendo, né? Não escava esse bloco quente aqui, não. Escava aqui... E vamos abrir essa parte aqui. Vamos ver o que tem pra cá. Aí, beleza. Na base aqui eu já tô fabricando, acho que ferro, né? Já tenho ferro fabricado, tenho duas toneladas de ferro que eu vou usar pra fazer o aço. Eu acho que eu já tenho um pouco também de carvão refinado, de carbono refinado. E eu preciso fabricar logo meu... Como é que tá minha água? Tem bastante ainda. Eu preciso fabricar logo aço, porque eu quero fazer aqui o negócio aqui de aço aqui. Eu preciso achar uma fissura de petróleo ou petróleo, né? Ih, voltou. O que que tem aqui? Por enquanto, nada. Escava aqui, escava aqui, desce aqui. Ó, tem nabo aqui, beleza. É, por enquanto... Nada de petróleo ainda. Caramba, eu já desci bastante e ainda não encontrei nada. Eu vou dar uma averiguada por aqui assim, ó. Continuar puxando o mapa pra cá, ver o que que tem. E enquanto ela não chega lá, eu acho que... Eu falei que ia usar essa área aqui pra fazer uma criação de mucura, né? Eu vou usar mesmo. Aqui, ó. Eu vou fazer dessa altura, ó. Fechar aqui, ó. Na verdade, fechar aqui, né? Aqui. Aí. Aqui ninguém fica preso, porque se caso ficar pro lado de cá, ele sobe pela escada e volta. E eu vou usar essa área aqui, ó. Vou começar colocando uma portinha aqui. Vou fechar o bônus. Eu posso fazer uma escada aqui direto. Não, peraí. Ih, rapaz. Ficou preso. Não tem problema. Faz a escadinha aqui. Aqui vamos colocar uma estação de beleza. Um ponto de... Não é preciso colocar... O alimentador. Só ir soltando aqui mesmo. Tem tanta areia no chão. Um ponto de soltura. Eu vou subir toda essa área aqui. Eu vou esticar até lá do fundo. Fazer um... Um viveirinho de mucura. Essa parte aqui sai tudo. Essa parte aqui também sai. Isso aqui também sai. Isso aqui eu já posso abrir também. Como é que tá lá? Ah, legal. Estourou aqui. Foi pressão? O que aconteceu? Não entendi o que aconteceu aqui. Aqui eu já sei que é o canto, então eu tenho que explorar pra cá. Pro lado que eu fiz o traje. Ih, caramba, onde veio parar as... As topeiras? Como é que elas chegaram aqui? Ai, trouxeram os ovos pra cá, mano. Putz, isso aqui vai me atrapalhar muito. Nossa, vai me atrapalhar demais isso aqui. Eu vou ter que matar elas. Uma já foi. Descer lá já já. Aqui tá frio ainda. E aqui eu vou colocar pra... Criatura... Mucura e Mucurinha. Prioridade 9. Beleza. Vamos pôr aqui pra... Capturar criaturas em prioridade 9. Vou dar aquele zoom out aqui. E... Captura aí o que tiver pra capturar dentro da base. E aqui vamos fazer também aqui um baguizinho aqui pra... Colocar os ovos de Mucura aqui. Beleza. Armazenador, ok. Pontos pra distribuir. A Jana é mestre na agricultura. O Jonathan... Mais força... Construção... Escavação... Perfeito. Proibido o acesso aqui não, né? Estão limpando a base. Devagarzinho eles estão limpando. Onde é que tá a temperatura da base? Começar a controlar isso aqui, ó. Mas eu preciso encontrar... Opa, petróleo. Se tem mais alguma coisa aqui pra baixo. Não, aqui é outro bioma. Esse bioma aqui é frio, tá? Esse bioma aqui ele é... É o bioma normal que a gente tá acostumado do jogo. Eu preciso entrar pra cá logo, ó. Atrás desse... Vou abrir aqui. Espero que tenha bastante... É... Fóssil. E essa Mucura aqui? Por que ela não tá pra laçar? Essa também? Ué, o que aconteceu? Aí, estão trazendo as Mucura pra cá já. De altura aqui. Vou fechar com essa altura aqui mesmo. Aqui tá dando quanto? 70! 80! Aqui vai dar... Mais 2 vai dar 84, né? Mais 2 vai dar 84, né? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Caramba, eu tô vacilando, né? Eu acho que tem caniço aqui, mano. Acho que tem semente de caniço aqui, pô. Eu acho que eu tô vacilando só um pouquinho só. Vou achar uma semente de caniço aqui e já era. Vamos abrir aqui. Vamos ver se eu acho uma semente de caniço. Caramba, eu tô vacilando, mano. Eu tô preocupado com os Drekos. Opa, tem bastante fóssil aqui, sim. Deixa eu só entrar pelo... Tem um jeito mais fácil de chegar aqui, não? E assim é mais fácil. Não, ferro não. O metal tá embaçado nesse mapa aqui, hein, mano? Nossa, tá demais. Deixa eu ver aqui... Também eu não tenho muita coisa das outras, não. Vai ter que ser no ferro mesmo. Só ele sozinho pra construir agora... Ficou preso já. Já tá preso já. Já deu ruim já isso aqui, já, mano. Cancela aqui. Besteira. Ó, semente de cogumelo. Não sei se eu vou plantar cogumelo. Provavelmente não. As mucuras tudo vieram pra cá, pra baixo, ó. Não quero. Quero que elas fiquem aqui em linha reta. Não quero. Vê o que chegou de bom aqui. Bolha. Set de atlético mecânico, mas é alérgico. Tiro a bolha. Tem que dar as pesquisas aqui. Vou botar logo essa porcaria aí. Eu tenho que descer escavando, mano. Descer assim... Vai dar. Só tem um traje, só. Agora não dá pra fazer isso. Tá preso aqui. Ô, saiu. Saiu? Saiu. Tá preso aqui. Cuidado que essa areia aqui na areia não dá pra passar, mano. Não tem como. Passar por essa areia aqui eu vou ter que escavar. Se escavar aqui, essa areia cai. Não adianta. Tem que escavar aqui. Se escavar aqui, essa areia cai. Ou não adianta. Eu preciso vir atrás descer. E isso aqui. Tem mais um pouco aqui embaixo. Sobrou um pouco aqui de fóssil. Mas eu consigo descer ainda por aqui. Consegue descer aqui. Consegue descer aqui. Não. Se eu escavar aqui ele... Aí. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Consegue pular aqui. Não. Desce aqui. Vou pegar todo o cal que eu consegui, mano. Abre aqui. Aí. Acho que aqui tá bom. Opa. Aí. Deixa ele se virar agora. O que você tá levando essa semente de urtiga aí, mano? Ah, eu coloquei pra pôr as sementes aqui dentro, né? Cancela. Olha o calor chegando na base. Calor. O problema aqui é calor, ó. Tá de boa. Esse aqui. É, eu preciso de petróleo aqui, né? Depois ela chega lá. Mas eu quero achar a semente de caniço aqui, mano. Se eu achar aqui, resolve todos os meus problemas. Então escava aqui primeiro. Tudo não, né? Mas resolve boa parte dos meus problemas. Escava aqui. Aqui. Semente de caniço. Já era. Cosmocura lá. Beleza. Formou o estábulo. 92, 93, 94, 95, 96. Sobrou um pouquinho de terra lá dentro. Aqui mantém aberto. Só falta as Mucura cair, mano. Desceram tudo pra se esconder. Não é de fato ruim, tá? Deixar as Mucuras se escondendo Deixar as Mucuras se escondendo Não é uma coisa ruim não, tá? Porque elas continuam produzindo Caiu Caiu aqui nesse pedaço Vamos laçar aqui Prioridade 9 Aqui elas não descem mais Porque tem 3 de altura A comida tá de boa ainda por enquanto E eu tô focado agora no caniço, né? Pega areia aqui nessa porcaria Vamos lá Agora eu tenho água poluída armazenada O que eu vou fazer aqui então? Como o caniço Cresce em qualquer lugar Eu vou Colocar Na verdade eu queria puxar uma Daqui, né? Puxar uma prioridade pra Antes do... É A prioridade é aqui, ó Antes de entrar no... No filtro Dois é o suficiente Um é o suficiente Na verdade Mas eu vou fazer dois Porque eu tô com um pouco de urgência Lembrando que eles só estão pra recolher o material do chão Quando não tiver nada pra fazer Tá em prioridade 4 A prioridade de recolhimento Tá em prioridade 4 Então eles só vão Fazer isso quando eles estiverem desocupados E aqui eu continuo minha trajetória Eu tenho 4 toneladas de ferro 4 toneladas de Chumbo 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 Ok, um pouquinho de pulmão de lima aqui Onde veio esse pulmão de lima, hein? Veio daqui Desodorizador aqui Um aqui Só pra garantir Vai meu filho Vai que vai Vou colocar aqui pra Fazer cal Possa para cal Trazer pra cá Todos os ovos de mucura Ovo de mucura Cadê? Perfeito Aê, mano Vou secar um pouco desse petróleo aqui Beleza Semente de... Semente de... Fica nisso Peguei 5 ainda Beleza Bora vai 788 blocos só? Ah... Não é pra ter porta aqui Agora fomos pra quantos blocos? 3.796 Beleza Já melhorou Teria o restante da base inteira Fora o que já é quarto, né? É isso mesmo É isso mesmo Aí agora tá certo Só tem de aumentar essa área Caramba, eu não queria chegar até esse limo aqui Eu vou evitar por enquanto Vamos laçar essa mucura aqui também Olha os ovos de mucura Tudo a 50 graus Acho que já estão todos aqui, né? É O resto não importa Tá bom Essa quantidade aí tá de boa Pronto Todos os ovos estão no chão agora Acho que acabou ficando apertado, é Burro demais, viu? Coloquei a porcaria do armazenador dentro do viveiro, mano Eu fui muito burro Ovo de criatura Coletar somente Prioridade 9 Coleta aqui Posso deixar os ovos aqui dentro Eu coloquei coletar somente aqui Bom, já já eles vão tirar os ovos dali Esse ovo aqui também Coletar Aí, agora sim Pronto Pronto Pronto, agora eu tenho um belo viveiro de mucura Já já Isso aqui vai estar estrumbando de mucura, mano Quando essa porcaria começar a se reproduzir Já tenho petróleo pra iniciar aqui o processo Talvez Falta água É, acabou a água aqui Essa água aqui tá 78 graus, mano Meu Deus Não era pra ter esquentado tanto assim ainda não Aqui, senão já já eles vão começar a pegar pulmão de limo Ué Vai pegar o caniço, né? Não Vai buscar o É longe, hein, mano Ó o rolê que tá dando Ele tá preferindo vir por aqui E não por esse caminho que eu fiz aqui Vamos colocar assim, ó Pegar traje Pegar traje Eita Eita Mano Vocês estão de sacanagem comigo, né? Tome daí Agora eu tenho que fazer cama pra esse miserável Vou fazer assim por enquanto Ligação Ó, faltou os canos Pronto, já plantou Na hora da colheita Prioridade 9 aqui, ó Ótimo Crescendo Dois ciclos Cada dois ciclos eu tenho um traje Colocar o pessoal pra deitar aqui nas camas Tá bom que agora você pode ver aqui quem é inelegível Então você nem se preocupe Você só vai direto pros primeiros de cima E já era O resto não importa Tá, aqui nós vamos ter que usar petróleo E petróleo refinado Por enquanto a quantidade de petróleo que eu tenho Não é o suficiente Mas já dá pra fazer alguma coisa Vamos ver esse dióxido aqui Poderia já começar, né? Utilizar esse mesmo cano aqui, ó Entra aqui E sai Aqui Vou dar uma baixada nesse dióxido aqui Certo Não Essa água aqui eu tenho que secar Vou fazer uma mini estaçãozinha Só pra lidar com um pouquinho de petróleo que eu tenho Coloquei pra fazer quantos trajes? Temperatura Tranquilo? 51 graus Água tá vindo gelada ainda pra cá Vamos lá Larva Fazer um Fazer um petróleo Eu tenho um lugar quente aí pra mandar essas larvas aí, mano Dá pra arriscar, hein? Dá pra arriscar Só aqui, ó Posso usar essa temperatura aqui a meu favor nessa criação aí Talvez tenha coisa até mais quente pra cá Ó, 70 graus aqui Essa água aqui tá saindo a 95 graus Também é interessante O que mais? Tem outro vulcão aqui Mas aquele ali por enquanto não me interessa muito E tá parada a minha produção porque eu não tenho água, né? Se eu mandar aquela água ali pra cá vai dar muito ruim Ó o excedente já de hidrogênio, como é que tá Esse é um dos maiores problemas no jogo de armazenagem, né? É um dos maiores problemas do jogo São as armazenagens limitadas de gás Pra líquido você ainda consegue Ir de boa, né? Mas essa saída simples de 2kg E a saída de alta pressão ser de 20kg Eu acho que é um erro Eu acho que é um erro no jogo Eu acho que as saídas de gás e de líquido Deveriam ser Deveria ter mais uma ainda de gás E aí não precisaria recorrer a glitches, né? No jogo de super pressurização Mas tá aí Como isso aqui é um desafio Eu optei por não utilizá-los Opa! Cai toda essa areia na minha cabeça Deixa eu ver É, então Eu não sei agora se eu tiro esse dióxido daqui ou não Como é que tá a temperatura aqui 63 graus Eu acho que eu vou Eu vou cancelar isso aqui por enquanto Tá desativado Talvez eu faça um viveirinho aqui Como aqui vai tá quente 60 graus Vou trazer pra cá as larvas, eu acho É assim, ó E aí eu posso subir Não, por enquanto só assim mesmo Depois a gente tira O que elas produzirem Aqui tá dando 60, 66, 72 78 84 90 96 Fez uma bagunça Tem alguém preso Dois presos Pera aí Tem uma coisa errada Cadê a minha água? Hum A ponte aqui, mano Fiz errado Vira essa ponte aqui Era só passar Não Nossa Vacilo Seca aí Seca aqui Seca Nossa Caminharam dentro do Da reserva É aí que eu vou refazer isso aqui Primeiro vai pros banheiros Caso tenha excedente Vai pros caniços Seu burro Isso, vai lá Entra aqui Entra aqui Ué Temperatura Hum, mano Tá 42 aqui Vacilei Tem que mudar o caniço De lugar Trazer ele mais aqui Pra Pro meio da base Aqui Vira os dois ali Planta os dois aqui Planta os dois aqui Já plantou Beleza E mais pesquisa Acabando já, hein E ciclo 77 Demorou um pouco mais Pra fazer as pesquisas Nesse mapa aqui Não foi tão Tão rápido assim Por enquanto Eu não vou distribuir Quer dizer Eu vou distribuir Só pros mais Recentes Vestir Traje Carregamento E Ajuda a escavar O Hirokin Carregamento Lucas Traje 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 Todos vão ter Traje Bem na hora E você Deixa eu ver Ajuda a escavar Vai Temperatura corporal Tá Tá baixando Agora A água Tá 33 Graus A água Tá Começando a Aquecer Também Eu preciso Fazer Logo Fabricar Logo O Aço Então no próximo episódio A gente foca Nisso aí Porque Não vai dar Ruizinho Vou Fabricar O Aço Logo Ótimo Ação Beleza Pontinho De soltura Tá Desabilitado Agora Aqui Então O diócito Vai ter que Vem pra cá Na verdade Eu vou trocar Esses blocos Aqui Bloco De malha Também Trazer pra cá Os ovos O bloco Aqui Eu tenho que Trocar Depois eu abro Pra cá Faço O mesmo esquema Das mucuras Aqui eu tenho Um calorzinho Pra poder pegar Aqui Talvez Isso vai me ajudar E beleza E beleza É isso aí Finalizar Esse episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Deixa eu fechar Isso aqui Muito bom Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes Sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo